A história de Guilherme Gorostiz é uma das mais trágicas do futebol espanhol. Apesar de se tornar uma das grandes lendas do futebol espanhol, conquistando quatro ligas, quatro copas pelo Athletic Club de Bilbao, duas ligas e uma copa pelo Valencia, e representando a seleção espanhola 19 vezes, o Bala Vermelha, faleceu aos 57 anos no sanatório de tuberculose de Santa Marina, em Bilbao. Abandonado e quase sem recursos financeiros, conta-se a lenda de que um dos poucos pertences que encontraram quando ele morreu foi uma cigarreira de prata com uma inscrição de Luiz Casanova, ao melhor ponta-esquerda de todos os tempos. Além dessa história anedótica, a realidade é que ele provavelmente foi o melhor extremo que já jogou numa estala, mas acabou saindo como um jogador esquecido e desvalorizado. Guilherme nasceu em Santurce, Vizcaia, em uma família abastada em uma região que se tornou o berço do futebol espanhol no início do século. Desde cedo, ele se interessou mais pelo futebol do que pelos estudos, e quando jovem, abandonou a escola para trabalhar em uma fábrica naval em Sextão. Foi lá que ele começou a jogar regularmente no clube Chavarri e depois se transferiu para o Zugazarte de Gétio. Antes mesmo de completar 20 anos, já era um jogador rápido e com uma habilidade impressionante para marcar gols. Foi assim que o histórico Arenas de Gétio contratou por 150 pesetas. No entanto, sua passagem pelo clube Arena não durou muito, já que após apenas 10 jogos, suas diferenças com a diretoria o levaram a se rebelar e fugir para a Argentina. Ele retornou à Espanha para cumprir seu serviço militar obrigatório, juntando-se ao Racing Club de Ferrol, onde estava designado para servir. Lá, ele se tornou campeão da Galícia e fez sua estreia no cenário nacional. Suas atuações chamaram a atenção do Athletic Club, que conseguiu contratá-lo após ele marcar contra eles no primeiro jogo das oitavas de final da Copa. O atacante jogou uma década inteira no time Rorriblanco, de 1929 a 1940, incluindo um hiato forçado de três anos devido à Guerra Civil. Ele fez parte do primeiro ataque histórico do Athletic Club e conquistou, como mencionado anteriormente, quatro ligas e quatro copas. Além disso, ele foi artilheiro da primeira divisão em duas ocasiões, em 1930 com 19 gols e em 1932 com 12 gols. Durante a guerra, Gorostiz abandonou a equipe para se juntar ao lado nacionalista, de acordo com suas inclinações carlistas. Após o fim da guerra, ele foi o único titular do time de 1936 a repetir sua presença no primeiro jogo do pós-guerra. Quando Guilherme Gorostiz entrou na casa dos 30 anos, suas oportunidades no Athletic Club eram limitadas. O surgimento de Gainza também sinalizava seu declínio, então ele não hesitou por um momento em aceitar a proposta de Luiz Colina para se juntar ao Valência, onde se tornou o líder técnico do lendário ataque elétrico ao lado do jovem Zepp e Amadeu, com apenas 21 anos, e Mundo e Assensi, com 24 anos. Gorostiza trouxe experiência e maturidade, mas não veio a uma estala em busca de uma aposentadoria luxuosa. Ele se tornou um extremo indomável, tão rápido quanto seu apelido sugeria, e com uma habilidade excepcional que lhe permitiu marcar 110 gols em 170 partidas com a camisa alvinegra. Seu gol foi o quingentésimo gol do Valência na primeira divisão. Ele foi um precursor do recuo estratégico dos laterais e não hesitou em ajudar na defesa. Suas atuações como ala e suas assistências na Copa do Mundo são lembradas por alguns sortudos torcedores que vivenciaram a fase mais bem-sucedida da história do clube, conquistando a primeira Copa e as duas primeiras ligas. Seu maior problema era sua personalidade boêmia e anárquica, que infelizmente o levou ao alcoolismo sem aparentemente afetar seu magnífico jogo. No entanto, com o passar dos anos, suas condições físicas começaram a diminuir. Após uma homenagem e uma derrota na final da Copa em 1946, ele deixou Valência e a primeira divisão, onde marcou o impressionante 178 gols em 256 partidas. Gorostiza voltou à sua terra natal para jogar uma temporada com o Baracaldo na segunda divisão, mostrando aos 37 anos que ainda tinha talento para superar as defesas adversárias. Ele marcou 14 gols em 20 jogos, mas sua luz brilhante começou a se apagar, indicando um triste final. Ele continuou jogando até os 42 anos, atuando como jogador-treinador no estilo inglês, pois não tinha outra fonte de renda. Ele passou pelo Juvence de Trubia, Astúrias, e depois pelo Logronés, onde se aposentou definitivamente em 1949. Em 1951, recebeu uma homenagem no São Mamés em reconhecimento à sua longa carreira esportiva. No entanto, sua má administração financeira levou a uma situação complicada, e nos últimos anos de sua vida, um problema pulmonar resultou em sua morte prematura. Guilhermo Gorostiza, uma das grandes lendas do valencianismo, nos deixou em 23 de agosto de 1966, imerso em um esquecimento injusto. A figura de um dos melhores jogadores de futebol que já passaram pelo Mestala permanecerá para sempre na história. A história do Mestala permanecerá para sempre na história.